Olá a todos que acompanham o Informativo TVU. A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anuncia a continuação do curso de Braille aqui na Biblioteca Municipal. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Silvia Gratão, que está aqui na Biblioteca e vai informar para a gente melhor sobre esse curso. Silvia, quem é que pode participar da oficina? Todas as pessoas interessadas, não tem o mínimo de idade, pessoas videntes são aquelas que enxergam e as pessoas que têm baixa visão ou cegueira total. Vai ser formada uma outra turma? Porque o curso já está acontecendo aqui na Biblioteca, né? Qual que é a ideia de vocês? O curso da tarde já está em andamento, é toda quarta-feira, para as pessoas que têm visão, das duas às quatro da tarde. Então, está interessado em começar? Pode vir na quarta-feira, traz o documento, a gente já faz a inscrição na Hória e ele começa, a pessoa começa. Nas terças-feiras, às duas horas da tarde, são pessoas que têm baixa visão e cegueira. Certo, e vale lembrar também, Silvia, que a gente está aqui na Biblioteca Municipal, temos essas prateleiras aqui ao fundo, né? Esses armários. Todos esses livros aqui estão em braile, é isso mesmo? Sim, são todos os livros em braile disponíveis para a comunidade, né? Que já sabe o curso de braile, então a gente já sabe a linguagem em braile, então a gente oferece o curso e também disponibiliza material para as pessoas lerem. E também tem um detalhe, tem uma turma que está começando agora, que é na quarta-feira de manhã. Então, na próxima quarta-feira, a gente já vai começar das 9h às 11h da manhã o curso, porque era uma procura antiga de pessoas que gostariam de fazer um curso de manhã. Então, a gente vai disponibilizar o curso de braile das 9h às 11h toda quarta-feira. Certo, só reforçando, então, Silvia, telefone de contato para a pessoa que quer participar, tem interesse ou chegar aqui mesmo na Biblioteca, o que deve fazer? Sim, o telefone é 3234-1600. Só ligar e falar que tem interesse em fazer aula de braile e aí eles já vão direcionar. Ou já vir direto aqui, a Biblioteca fica no Antigo Fórum, dentro do Centro Municipal de Cultura, na terça-feira ou na quarta, às 2h da tarde. Certo, muito obrigado pela participação e também pelas informações. E é isso, Larissa, voltamos com você aí no estúdio.